Pode causar libertação lá na sua casa Revanta suas mãos pelo momento Pai te agradecemos Somente agradece a ele Nós estamos aqui com o mesmo propósito De exaltar De glorificar Nós estamos aqui com o propósito De glorificar o seu nome O seu nome que assume todo nome O seu nome que todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que ele é senhor Que ele é rei, que ele é soberano Que ele é poderoso Levanta suas mãos aos seus E agradece ao senhor Pastor Gilson, Deus tem visto a sua fidelidade Deus tem visto as suas lágrimas Deus tem visto o seu tempo de oração em jejum Deus tem visto o seu clamor Aleluia E o que está vindo para vocês é mais do que vocês possam imaginar Porque Deus não fica devendo a ninguém Porque Deus não fica devendo a ninguém Aleluia Ele tem visto a sua fidelidade Ele tem visto as suas lágrimas Vocês precisarão De um local maior Para conter o povo Para conter as famílias Não limitem o poder de Deus Ele é o Deus da provisão Ele é o Deus do infinito Deus do sobrenatural Pai, te agradecemos O lugar onde pisa a planta dos vossos pés é abençoado Ele tem visto o meu pensinho 入erem um gar Andreas Deus do sozinho Ele tem visto o nosso amor Ele tem visto o nosso amor Ele tem visto o nosso amor Faça uma canção para ele Amo o Espírito Santo Já fluiu uma canção para o Senhor Amo o Espírito Santo